Pega a visão, galera, esse é o cacto puro, mano Caralho, bichão, né? E o cara não quis me dar isso aqui não, pai, falou que é difícil, né? Ele disse que deve ser mulher, pai Mas tem um local aqui que vai um vaqueiro atrás pra ver se ele encontra o parecido É isso? E aí, velho, tá ficando famoso? Tô, velho Fica perceitado, deu uma puxinha pra esse rapaz aí E aí, pai, tá bem? Maravilhoso, melhorou agora Se fosse um presente pra tu, pai Pra mim? É Qual foi a última vez que a gente deu cem real, pai? Cem reais? É Primeira vez Primeira vez que a gente dá cem real, pai? Primeira vez Certo E duzentos reais? Segunda Merece, pai? Merece Merece Veste a camisa Acabou meu dinheiro, senão eu ia dar mais Sem problema Tá bem? Tá feito? Vai fazer o que com o dinheiro, pai? Aqui eu vou comprar Comprar a serra de roupa pra mim Roupa? O que mais? E dá Vou dar um dinheiro Vou dar o menos dinheiro pra minha mãe Nem cem real pra ela O que que você vai dar pra sua mãe? Também precisa Precisa, pai? Vou conhecer ela semana que vem? Bora Bora conhecer ela, pai Meu sonho É conhecer ela Você vai ver do que, pai? É o Bruno diferente Meu Deus Ah, é? O Bruno é doido, né, pai? É o jeito, é o jeito Porra, pai E aí, pai? Só de boa? Só de boa Esperando pra gente ver o negócio com a mulher aí Eu gostei Eu gostei muito Daquele papo com a prefeita Tivemos um papo com a prefeita É, é isso Aquele ali foi muito bom Muito bom Precisava de uma empresa que chegasse junto, né? É, mas aí eu acho que É, porque na realidade Quem resolve as coisas não é ela É o marido Ele não tava aí junto Ele é o cara O cara é o buscador Ele busca Eu tô falando de alguma empresa que chega junto Porque o projeto é bom Pra ajudar vidas aí, ó Oi E nós temos outra missão, pai Outra? Eu quero ver você fazendo Faz assim, ó Como é que é? Eu não sei assim Assim eu sei Mas tem que subir, ó, pai Subir assim Não sei, não Vai, não Vai, pô Vai, não Assim, ó Vai, não Vai, não, pai Então a gente vai ver um terreno ali, fãs Qual que é a brisa ali? Qual que é o terreno que a gente vai ver? Qual que é a ideia? Vamos ali olhar o terreno Que foi preparado pra você fazer a sua mansão Mansão Maromba sempre divulga pessoas, né, pai? Descobrimos aqui duas corretoras que gostam de vender, pai Essa hora Chego de falar pra você que elas vieram exclusivamente pra mostrar esse terreno Elas estão exatamente a 200 quilômetros É isso? Rodei 200 quilômetros Nós rodamos 200 quilômetros pra vir mostrar Inclusive a Lagatixa tá lá na mansão já, não tá? O Lagatixa já tá na mansão É desenrolada, hein Vocês vão lá quando, conhecer? Junto com o véio É, vamos juntar Nós três pra ir Nós três agora Você viu a montagem que fizeram tu lá O Body Dreamer Brasil? É? Não viu, não? Não O Eugênio mandou a palavra pra tu, não? Acho que não Um bilhão Falando que você era o... Depois você vê, depois você vê E qual que é a ideia do terreno? O terreno é bom? Bonita vista? O terreno é bom Tem... É uma das melhores vistas aqui da região Da Lagoinha E vocês trabalham por alguma empresa? Algum imobiliário? Não A gente trabalha por conta própria Eu vou deixar o WhatsApp de vocês aqui O Instagram das duas Pra gente abogar Bora lá ver o terreno? Bora lá Então é isso Tamo junto Eu já sei a resposta Você é Tchola, né? Sou assim Nasceu Tchola? Nasci Cresci E viveu E viveu até hoje Sendo viadinho Viadinho? É um cara legal É um cara legal, pai Óbvio, independente do que É um cabelo loiro aí, né? É, um cabelo loiro O que você acha do pai do cremosinho aí, pai? Eu já conhecia ele Já conhecia ele? Famoso, então? É Aqui na Pará e Cabelo já é, né? Muito conhecido O que você faz da vida aí na região? Normalmente eu trabalho assim Fazendo jogo, né? Joginho assim Jogo? Aham Do bicho? Aham É isso? Isso Você é bicheiro, então? É, mas com medo Aí ele sempre passava lá, né? Vendendo um lanche Pra fazer jogo lá? Não, ele vendia lanche Lá lá Aí eu sempre comprava Ah, conhece ele, pai? Lá eu faço jogo lá Ah Vou pedir pro Tchola gravar um zílio pra tu aí No nosso outro canal Tu grava? Gravo, sim Você é desenrolado? Tô, sim Qual foi a chance que você fez? Foi, sexta-feira Como é que foi? Foi tudo Pra frente ou pra trás? Você gosta de fazer brilho? De trás Da frente, não? Não Não machuca, não? Não Eu não E aí, pai? Macha? Tem coragem? Tem É isso que eu tô falando, pai? Tem É de coragem É disso Eu tô precisando de homens corajosos Na Enquanto temos corajosos Existem pessoas Nada, pai Tô falando de tu, não Menor Tá dando Não? E o primo virgem ali Você dava conta, pai? Eu dava Bonito Eu acho que ele é Tchola Vamos lá, vem lá Chega juntando ele lá Fala o ponto Tá fazendo o teste Vamos lá Chega em conta, pai Fala, você não chega nas moedas Você é Tchola, pai Chega apertando a bunda dele, vai Não, calma Não, não é fácil assim também, né? O bicho é meio Tchola, pai Tem que chegar Meu Deus Vou chegar de novo Tem que chegar junto, pai Chegar de novo Viu, meu? Tá vendo? Vamos evitar o Covid aí, né? Aí tá com medo de mim Porque eu tô com Covid Caramba É que ele assim Ele começa assim Mas daqui a pouco ele Não, não Você tá fazendo maluco? Não Não, não Você tá fazendo maluco? É hora, meu? Tudo dá O que você acha? Ele assim Joga que tá Errado aí Ele é Tchola? Ele tem cara de Tchola? Não sei já, né? Eu acho que ele curte Curte, não curte? Eu acho que ele curte Olha aí, esse mecanismo Não tem mais nada mesmo, hein? Pai, tu não quer mulher O cara não quer mulher? Tá aí numa reunião de meninas, né? É, tá aí O que vocês tão fazendo aí, meninas? Tô cortando carne, entendeu? Não, nós sim que cortamos Não, não Mas não tem tesoura Não tem tesoura, por enquanto Tesoura? Tijera Tem duas tesouras aí, não tem? Não te dei um tesouro pra vocês aí, não? Não, o pessoal entregou Tem uma ali, deixa eu pegar Tá bom E aí, Maria, o que você falou que vai fazer hoje ali? Eu tava vendo Já tava, né? É, o que você vai fazer? Eu vou tirar o cabaço do Primo Verde Como? Ah, então, né? Você já tirou o cabaço? Você já tirou o cabaço de alguém? Não Sério mesmo? Nunca tirei Vai ser inédito? Vai ser a primeira vez Meu Deus O que você acha que falta na vida dele? Uma mulher Ai, ai Atitude Mas a mulher tem várias aí, o tanto aí Atitude dele também, né? Porque não é possível Eu senti na cara dele E ele não fez nada Ele ficou lá, mongoloide Tá até a raiva Ei, Chiquinho Chega aí Ei, pai Se eu te deixar num quarto Cinco minutos com ela Vocês dois Você fazendo o que que você quisesse com ela O que que você faria, pai? O que que você faria? Fala pra mim Tudo bem? Tudo mesmo Fala, pode falar Chupar um preguiço É o quê? Não entendi, pai Chupar um preguiço Você é o quê? Chupar um preguiço Chupar um preguiço Chupar um preguiço Entendeu? Você chupa bem, pai? Em cena pra nós aí Pra ver, Helder Vem, chego, Maria, pai Bem gostoso Show É o que eu sei mais nunca Hã? É o que eu sei mais nunca A gente vai providenciar isso Até eu fiquei curioso, pai Então não ficou curioso também, Maria? Fiquei curiosa Nós vamos desenrolar isso pra tu, pai Deixa comigo Nós vamos mudar tua vida, pai É o meu sonho É o seu sonho, pai? É o meu sonho ver você também desmantelando, pai Ai, viu? Não sei É, você sabe? Uhum Você é danado, né, pai? Tem que correr atrás, né? Ah, o bicho é desenrolado Comeu ali um hamburgão? Não, eu tinha comido mais cedo Entendi Aí não pode comer duas vezes, né? Tem que ir Tem que ir Cedo e ir Né? Eu ia chegar e eu vou comer outra vez Mas não possa Por que não pode? Não, porque é ética É ética, pai? Porque você pode Você não pode chegar Você comeu a primeira vez E você vai chegar e vai comer de novo Ah, o cara Comeu duas vezes Ah, mas aí Você tá com fome, né, pai? Não, mas Dá certo Tá certo? Tá ótimo Deixa comigo que nós Eu vou providenciar essa Pra tu, pai Tu quer muito? Ai, meu Deus É show, né? É show, né? Enquanto os uns que O primão virgem Não quer Faz nada Não quer nem chupar E nem ser chupado Tu tomou banho? Hã? Você tomou banho agora? Já tomei Olha o cheiro ali, pai Vou deixar dar um fungado Mas um fungado Tem que ser um fungado, pai Fungado? Um fungado Nossa senhora Cheirosa É o quê? Cheirosa Cheirosa, pai Eita, teu olhar foi profundo A minha mãe Ai, meu Deus Foi, pai Agora é sincero Sinceridade A gente trabalha com sinceridade Você olhou pra baixo Que eu vi, hein? Agora Da casa Me chamou a mais atenção Foi ela Não, pô Tu falou que era um Depois falou que era outro Agora Ele tá atirando pra todo lado Não Só pra um mesmo Só pra um? Eu vou providenciar, pai Vai ficar feliz? Meu sonho Meu sonho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que que Ai, hoje eu tava querendo Mas tu tem a cara de tchola do caramba, pai Hã? Tu tem a cara de tchola Tem nem perigo, meu filho Tu tem, pai Tem nem perigo Não tem cara de tchola Tem perigo, não Tem, não tem? Tem, pai Tu tem a cara que Tem nem perigo, meu filho Tem, pai Mas eu acho que ele deve ser mais esperto que o Lucas Será? Claro Como não é? Tu vai representar, pai? Tu? É, danadinho, né? Tem que ser, né, filho? Tem que ser, né? Olha os doidos Fá gritando no meio da rua, seus doidos Tem que ser, né? Obrigado.